Fala galera, como é que vocês estão? De buenas? Eu espero que sim! Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente Que vai ser, mano, a minha primeira gameplay, a minha primeira partida aí jogando no mobile, beleza? Como eu falei pra vocês no vídeo passado O Free Fire quando ele lançou eu tinha um celularzinho, um Moto G2, só que não rodava, travava muito E depois eu comecei no emulador, mano, e faz dois anos que eu sou emulador aí Então hoje chegou o dia da gente jogar no mobile, beleza? Beleza? É, eu vou colocar um treinamentinho aqui, mano, pra vocês verem a minha jogabilidade Só que antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que eu sou um boot, que eu sou muito ruim Então eu queria pedir pra vocês não zoar de mim, não rir da minha cara, beleza? Tô zoando pra zoar Então tropinha, eu vou tá trazendo pra vocês aí, jogando, pra vocês verem a minha jogabilidade e tal E rapaziada, no vídeo passado, eu pedi pra vocês deixar um comentário, tá ligado? E vocês deixaram um comentário falando sobre o celular que você jogava, se travava Mano, eu gostei muito disso, tropa, porque uma coisa é eu ver os comentários E outra coisa é eu ver os likes e as visualizações, tá ligado? Quando eu vejo comentários, eu sei quem que tá aí me assistindo Eu sei quem são vocês, tá ligado? Então é muito legal quando vocês comentam Então por isso que nesse vídeo aqui, eu vou tá jogando, mostrando a minha jogabilidade pra vocês aí No... No mobile E eu vou pedir pra vocês, quando tiver no final desse vídeo aqui Pra vocês comentarem o que vocês acharam da minha jogabilidade, beleza? Porque eu tô ligado, mano, que vocês são tudo mobile brabo Que bate de frente com qualquer um, tá ligado? Então eu vou pedir a opinião de vocês Se eu jogo bem Que eu sei que não Deixa eu pôr o celular aqui, desculpa, rapaziada Eu tava pôndo errado Então eu vou pedir pra vocês a opinião de vocês Sobre o que eu posso melhorar, tá ligado? Sobre o que eu errei Porque, mano, eu tô começando agora no mobile, mano Se eu joguei 20 partidas ao longo da minha vida aí, mano Tipo, ranqueada e casual Foi muito, beleza? O que eu joguei foi algumas vezes o treinamento Pra me acostumar com esse HUD Como vocês podem ver É um HUD de 4 dedos Em qual aqui eu agacho E aqui eu pulo, tá ligado? Ah, mas por que eu peguei um HUD de 4 dedos? Porque como eu sou emulador Eu tô acostumado, mano, a ter movimentação, tá ligado? Então eu puxo a arma Tipo, não que mobile não esteja Mas eu tô acostumado a ter uma movimentação Muito grande assim, tá ligado? Movimentar muito E com 2 dedos, mano, eu... Dá pra fazer Mas eu senti um pouco limitado, tá ligado? Então por isso que eu fiz um HUD de 4 dedos aí Então, Tropinha Eu queria pedir pra você estar deixando o like nesse vídeo, rapaziada Pra estar me ajudando Vocês estão deixando muito like nos vídeos Eu queria agradecer vocês E pedir pra vocês continuarem, tá ligado, mano? Continua deixando o like Que vai estar me ajudando demais, beleza? E que se você estiver chegando aqui e for novo Já aproveita e se inscreve, mano Eu sou meio retardado, mas eu sou legal, beleza? Então se inscreve aí, mano Que vai estar me ajudando muito Deixa o like que não vai custar nada pra você E vai me ajudar demais, beleza? Nossa senhora, né? Que que foi isso? Tirar uma da mão, But Não, filho, dou uma égua É, eu queria pedir desculpa pra vocês, mano Se tiver meio ruim aí Essa câmera Porque a minha câmera Ela é HD só Então ela é meio ruim, tá ligado? Mas é o que eu tenho aí Quem puder Me dá uma nova E eu tô aceitando Errou! Rapaziada Vocês podem perceber, mano Que tipo assim Eu consigo me movimentar tudo Só que às vezes Eu erro o botão E às vezes, ó Fiquei paradão ali E eu também não consigo focar muito a mira Na cabeça do cara Ou no pescoço Pra depois eu puxar o capa, entendeu? Então às vezes gruda no peitão Eu puxo a mira com tudo assim, mano E não sobe capa, mano É por causa que eu não tenho muita precisão, tá ligado? Como eu tô começando agora, mano Eu tô tendo muita dificuldade nisso Ó, quando a mira fica na cabeça Opa A hora que eu subi capa Aí dá capa, entendeu? Quando a mira vai na cabeça Dá capa Só que como eu tô com essa dificuldade Opa, buguei Como é que tira a mira, pô? Ué, ela tava dançando É uma impressão minha Então como eu tô acostumado No emulador, tropa Eu... Eu tô acostumado com tela grande Buguei Eu tô acostumado com tela grande Então eu tenho dificuldade Pra enxergar os carinha também E a dificuldade também, mano É de colocar a mira Tem mais um cara aqui, mano Colocar a mira na cabeça do cara Pra eu puxar a capa, entendeu? Eu não tenho muita precisão É isso que eu tô percebendo aqui Então, mano Vocês tão vendo a minha movimentação aí? Eu sei que vocês tão rindo, né? Se os filhos dão a égua Vocês tão falando Nossa, que cara, boot, mano Tipo assim Eu joguei algumas partidas no treinamento Pra mim Não fazia tão feio Olha isso, mano Eu sou muito ruim, cara Aí não é ruim não, menino Acho que eu tô tirando O celular da reta, né? Vamos deixar aqui Otário Matei ele com a força do meu pensamento Vocês viram isso, tropa? Toma esse capa aí, lixo Tirar mais da mão Filho de uma égua Já vai voltando pro lobby também Meu parceiro Quer dizer, não tem lobby aqui, né? Opa Tropeçou aí, bebê Atirei ninguém Às vezes eu fico parado no meio do nada, tropa Mas eu É Eu acho que eu tenho potencial, tropa Pra ser um mobile de respeito Vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí, rapaziada Nossa, mano Eu ia desviar dele bem na hora Só que não deu Eu não sei se vocês vão estar ouvindo o som do jogo, rapaziada Vocês viram isso, mano? Mano, acho que esse aqui percebeu que eu sou ruim, mano Tá vindo no soco, mano Ai, não, meu parceiro Tô esquecendo até de ligar o alec Ó, ó, ó Ó a estratégia Não, não tinha ninguém aqui, mano Acho que eu Acho que eu me enganei, hein, tropa Morreu Fiz vento nele Morreu Ah, me respeita, né, rapaz Aqui nós já pei tudo Quer dizer Nós acertamos no peito mesmo, meu parceiro Aqui não tem nada, não Ah, pra que isso, mano? Pra que tanta violência, meu parceiro? Rapaziada Vamos fazer a viadagem do like? Bora lá, tropa A viadagem funciona da seguinte maneira Se eu adivinhar alguma coisa sobre vocês Vocês deixam o like, tá ligado? Matei ele Vocês viram? Sem atirar, sem acertar Paranileiro, matei Então, vamos lá Se eu acertar alguma coisa sobre vocês Vocês deixam o like, beleza? Essa é a viadagem do like Eu acho Que vocês jogam no mobile No mobile No mobile Se eu acertei Vocês Deixa o like, beleza? E comenta aí Se você é mobile mesmo Agora, se você é emulador, mano Eu errei Mas se quiser me ajudar Deixando o like, mano Eu não vou achar ruim, não, beleza? Mano, eu não consigo levar a mira rápido Pro cara, tá ligado? Tropinha Se vocês tiverem algumas dicas Do que eu posso fazer pra melhorar Algum treinamento Alguma coisa Só vocês comentarem aí Que eu vou estar vendo, beleza? Tipo assim Eu quero jogar bem no mobile também Não pra mim Como que não morreu? Eu quero jogar bem no mobile Eu não quero, tipo Substituir o emulador Porque o emulador é bom Pra mim gravar e tal Mas eu quero jogar também Tá ligado? Então se vocês puderem Me dar uma dica aí, mano Eu vou estar Tentando melhorar, beleza? Ah, meu parceiro Respeita Aqui nós é mobile De qualidade Meu parceiro Aqui não tem nada, não Tropa Tô gostando muito De jogar no mobile Tipo, eu não joguei antes Mano Porque eu não botava Muita fé Porque Tela pequena, tá ligado? Eu era muito ruim Entendeu? Tá parecendo Eu era igual Vocês tão vendo aí Beleza? Fazer amizade no caso Caramba Lá vai Lorde Com a sua movimentação Insana Cortou pela ponta direita Agora rotacionou Puxou a XM8 Deu capa no nada Ele avançou ali Ouviu que tem cara aqui Ele pegou a sua MP40 Subiu aquele dois capas De 126 Meu Deus do céu Tá tomando da ponta direita Agora rotacionou Puxou a sua MP40 Saiu na aberta Agora atirou Mirou pra cima Não foi Atirou O cara morreu Atenção Lorde acabou de nascer Ele puxou a sua XM8 Mirou no cara Que correu Então ele vai Ele pulou ali Pela ponta direita Rotacionou pela esquerda Com a sua arma na mão Agora ele puxou o soco Encontrou a sua vítima Na sua frente Puxou a sua MP40 Deu muito capa de 23 Ele é muito bom Ele vai rushando ali Com a sua arma na mão Com movimentação Boots Movimentação pro play O cara nasceu de novo ali Ele tomou capa e morreu Atenção Lá vai Lorde acabou de nascer Então ele começou a correr Ele com tudo Começou a tomar muito dano Da ponta direita O cara nas costas dele E tentou morrer Atenção Lorde Nasceu no mesmo lugar Na hora da vingança Ele puxou aquele famoso Dois capas Atenção Lorde Acabou de nascer agora Ele viu que tem um cara Aqui do lado dele Ele vai tentar no soco Porque ele é insano Belpivete Então ele puxou Tentou e no soco Não conseguiu O cara tá com a sua 12 Ele começou a dar dano ali Muito dano E vai tentar dar um capa ali E não conseguiu O cara é muito ruim E o Lorde também é muito ruim Ele deu um capa cagado ali Opa Lorde Morreu Atenção agora Lá vai Lorde Com a sua movimentação insana Movimentação de emulador Movimentação de emulador Ele vai ali Saiu da casinha Puxou a sua arma Deu um pulinho de emulador Puxou de novo A sua MP40 Tomou Morreu Atenção Lorde Acaba de nascer agora Ele vai avançando Em direção ao seu inimigo Que tá tomando das costas Tem um filho do Maigo Que tá tirando ele de 12 Então ele entrou aqui Ficou com a sua movimentação E saiu Não vai ruxar que nem louco De bocão O cara é muito ruim Errou de 12 O Lorde avançou Agora morreu Opa Segue o jogo Atenção Lorde Acabou de nascer Na frente de um cara O Lorde virou Então subiu aquele capa Em ninguém Então ele mirou novamente Ele subiu aquele capa Cagado Atenção Ele vai subir na casinha ali Ele vai ficar agachado Esperando sua vi Morreu Acaba de nascer Então ele vai avançando Ele tem que sair do aberto Agora o Dino O Angelical tá do lado dele Ele puxou a sua arma ali O Dino acabou de morrer Ele vai ter que fugir Porque tem cara nas costas Tem cara na frente O Lorde não vai decidir Subir o bagulho aqui Mas não tem ninguém Então ele voltou O Lorde não foge de treto O Lorde vai avançando ali O cara tá aqui dentro O Lorde então Puxou aquele nada Errou o botão Atenção Lorde Saiu da sua casinha Agora vai dar aquele Puxou o capa No joelho do seu inimigo Ali que acabou morrendo O Lorde tentou subir Aquele famoso capa ali Não conseguiu Ele amassou A sensibilidade é muito boa Subiu o capa Tropeça a minha movimentação No mobile Beleza Eu sei que eu sou muito ruim Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Se eu sou muito ruim Se eu tenho potencial Pra melhorar Se você viu Eu comentei Se você quer me ajudar Deixa alguma dica aí Beleza Que eu quero aprender também E quem mano For novo Não esquece de se inscrever No canal Beleza Se chegou agora Não deixou o like Mano Deixa o like Que vai estar me ajudando Demais Beleza E é isso rapaziada Tamo junto É nóis Fiquem bem Fiquem com Deus Um abraço E fui